Oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu sou a Simone Guerreiro e hoje eu vou ensinar pra vocês, nesse vídeo, como fazer essa saia linda do conjunto Caraíba, que eu fiz em parceria com a Sandole Cedro, para fios pinguim. A gente vai utilizar o Bella Fashion fio duplo. É um fio super gostoso de tecer, macio, e é lindo, né? Tem uma cartela de cores maravilhosas. A gente usou aí uma paleta bem legal, mas vocês podem usar um fio pra quem preferir. E vai dar pra fazer de todos os tamanhos, a gente vai explicar tudo pra vocês. Vamos lá! Um dos materiais pra gente fazer a nossa peça, a gente vai usar o Bella Fashion duplo, tá? Então, nós vamos usar dois cabos, tá? Vocês podem puxar de dentro e um de fora, ou usar dois novelos, tá? O Bella Fashion, ele é um fio muito lindo. Tem essa textura bacana, né? É um fio mercerizado. A gente vai usar dois fios pra ele render um pouquinho mais e ele ficar um pouquinho mais estruturado, tá? Mas a peça, ela fica leve e fica muito fresca, tá? Ele é um ótimo fio pro verão. A gente vai usar também a agulha pra crochê. Eu vou usar o número quatro, tá? Vocês podem passear entre o número três e meio a quatro e meio cinco. Eu vou usar o número quatro. Uma fita métrica, agulha pra arrematar, tesoura e marcadores de ponto pra quem achar necessário. Vamos começar! Vamos começar aqui com o nosso verdinho, tá? Eu vou tecer a peça no verde, a maioria, e os detalhes a gente vai fazer nas outras cores. Ó, então, puxei um fio de fora e um de dentro, tá bom? Vai fazer o nozinho inicial. Vocês podem fazer tanto nozinho dessa forma aqui, tá? Ó, assim, né? Ou aquele nozinho que você gira a agulha, laça e leva pra dentro, tá? Trabalhar com fio duplo assim, só tem que tomar cuidado pra nunca esquecer um, né? Na hora de você laçar e finalizar os pontos, tá? Sempre prestar atenção nisso. Então, a gente vai fazer aqui a corrente, tá? Então, a gente inicia com um cordão de correntes. E esse cordão de correntes, você vai fazer medindo ou na altura do seu quadril, um pouquinho acima do quadril, porque depois a gente vai acabar fazendo alguns aumentos. Ou, você vai seguir ali a medida que eu coloquei na receita, sendo que a medida que eu tô fazendo aqui é um tamanho M, tá? Então, tá tudo lá escritinho pra se você precisar fazer o tamanho maior ou menor, mais ou menos aí uma medida que você vai precisar usar em centímetros, tá? Então, você vai fazer um cordão de correntes, na medida que você precisar. Feito o meu cordão, agora eu vou pegar aqui na minha primeira corrente, vou fechar no baixíssimo, aqui, vou laçar, e trazer tudo de uma vez, fechamento baixíssimo. E aqui, a gente vai começar a trabalhar carreiras de pontos baixos pegando só na alça de trás, tá? Então, vou fazer essa minha primeira carreira de pontos baixos, vou voltar pra mostrar pra vocês como fazer essa pegada na alça de trás. Aqui, eu vou levantar uma corrente pra simular o meu primeiro ponto, tá? Quem preferir pode levantar duas correntes, e vou aqui inserir um ponto baixo pra cada ponto, pra cada corrente aqui, né? Nós ainda estamos na base da corrente. Então, é um ponto baixo pra cada corrente. Feita a carreira de ponto baixo, eu vou vir aqui naquela corrente que eu fiz simulando o meu primeiro ponto baixo, vou fechar no baixíssimo. Agora, a gente vai trabalhar carreiras circulares, porém, vou virar todas as carreiras. Todas as vezes, eu vou fechar no baixíssimo, e vou virar o meu trabalho, tá? Virei o trabalho, vou fazer uma corrente pra simular o meu primeiro ponto. Se você quiser, pra não se perder, você pode colocar um marcador de ponto pra saber qual que é o seu último ponto, porque as vezes, quem não tem experiência, pode confundir aqui, né? Ah, qual será que é o último ponto? Será que é aqui? Será que é aqui? Então, terminou de fazer o fechamento, já marca, de repente, se você achar necessário pra não se perder. E vai trabalhar todas as carreiras, pegando somente na alcinha de trás, tá? Então, a gente vai lá e vai fazer o ponto baixo na alcinha de trás. Vai laçar o fio e vai fechar. Vai lá atrás, vai laçar o fio, vai ficar aqui, são duas laçadas na agulha, e vai fechar. E vai trabalhar assim todas as carreiras de ponto baixo do trabalho. A gente fez as minhas carreiras de ponto baixo, agora a gente vai entrar nas carreiras de ponto alto. Nessa primeira carreira de ponto alto, faremos quatro aumentos, tá? Aonde? Não tem um ponto determinado. Faremos distribuindo de uma forma proporcional. Então, onde eu vou fazer? Vou fazer um em cada lateral, um agora no começo da carreira, e um mais ou menos nessa direção. Então, eu venho aqui, né? Fecho, como eu já venho fechando aqui em todas as carreiras, né? Na correntinha aqui do início das carreiras. Vou virar e, ó, virando assim, fica a emenda bem retinha. Pro ponto alto, eu vou fazer... Eu prefiro fazer, ó, entrar aqui, puxar o fio e fazer um ponto baixo, porque ele fica mais grossinho e disfarça buraquinhos, tá? E aí sim, eu levanto duas correntes. Dependendo do ponto, se o seu ponto for pequeno, você pode levantar só mais uma corrente, tá? E, ó, vou fazer aqui um ponto alto, e você já pode colocar mais um ponto alto aqui, já faz um aumento, ó. Já fez um aumento, tá? E vai trabalhar até chegar na outra... Vou, né, aqui desse ladinho aqui, mais ou menos aqui na lateral, vai fazer o aumento, vai fazer o aumento aqui, aqui, e vai fechar a carreira e vai continuar o trabalho nas carreiras de ponto alto. Gente, minha saia cresceu, eu fiz todas as carreiras do baixo e todas as carreiras do alto, tá? Lá na receita estão as carreiras que vocês têm que fazer os aumentos, tudo direitinho, a troca do fio, caso alguém queira trocar, se quiser fazer da mesma cor, também pode fazer. Agora, a gente vai fazer o acabamento aqui final, e depois fazer o detalhe de cima. Bom, aqui, prestem só atenção em um detalhe, tá? Todas as carreiras a gente vira, né? A gente vai virando. Agora, como eu vou fazer o acabamento, que são os leques, né, os grupos pra fazer o biquinho, eu não vou virar, tá? A minha última carreira ficou com o meu lado certo da corrente do ponto no lado certo da minha saia. Então, se atente nisso. Claro, né, o seu leque, essa sua última carreira, ela tem que ficar no lado certo da sua saia, tá? Então, só se atentar nisso, porque também, às vezes, você vai querer fazer mais carreiras de ponto alto. Ah, eu quero uma saia mais comprida. Então, é só você seguir essa sequência de aumentos e fazer mais carreiras, tá? Então, só se atentar a isso. A gente vai pegar aqui atrás, ó. Onde tudo começa e termina. Vai colocar o nosso fio aqui. Vai fazer um ponto baixo, duas correntes. Esse aqui já é o nosso primeiro ponto alto, tá? E aqui vai fazer mais dois pontos altos juntos. No mesmo ponto da base. Feito isso, nós vamos pular um, dois pontos, tá? Então, os dois próximos pontos pula. Um, dois. No terceiro ponto, vai fazer um ponto baixo, tá? Próximo passo. Vai contar novamente. Um, dois. Pular os dois próximos pontos. Um, dois. No terceiro, vai fazer um grupinho de seis agora, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Aí vai contar. Um, dois pontos. No terceiro, eu vou emendar com ponto baixo, tá? Essa é a sequência do nosso acabamento. Vai fazer isso em toda a volta da saia, tá? Lembrando que dependendo da corrente que você fez, né? Da quantidade de correntes que você fez, você vai falar assim pra mim, ah, Simone, chegou aqui, faltaram, não casou exatamente dois pontos pra eu pular. Ficaram três ou ficaram um. Não tem problema, tá? Você come, dá essa roubadinha aí nas correntes que não vai impactar no resultado da sua peça, tá? Isso pode acontecer e não vai ter problema nenhum, não se apegue nisso, tá? Vamos, continua o seu trabalho. Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui na prática um exemplo do que eu tava falando, tá? Ó, fiz em volta de tudo, aí chegou aqui, eu teria que ter três pontos pra formar o desenho exatamente do jeito que ele é, né? Teria que o quê? Pular dois pontos, teria que ter um terceiro ponto aqui pra eu fazer um ponto baixo e aí conectar aqui. Só que eu não tenho esse terceiro ponto, então, não tem problema, eu vou pular só um mesmo, vou, tá? Ó, vou pular só um, vou fazer o ponto baixo aqui e vou finalizar conectando o meu o meu fio aqui, tá? Ah, digamos que é a mais, aí você faz o contrário, né? Você come ponto, deixar mais, então, são coisas, são detalhes que não vai impactar no resultado, tá? Agora, a gente vai fazer a parte de cima. Finalizada o acabamento, depois, vou arrematar tudo, a gente vai fazer a parte de cima agora, tá? Então, o primeiro passo da parte de cima é, independente do tamanho que foi feito, tá? dependente do tamanho que foi feito, por quantas correntes que foram feitas, vocês vão separar as nas laterais 18 pontos, tá? Então, vai centralizar aqui a emenda, bem centralizada direitinho, se quiser até meça, tá? Da emenda pra cá e pra cá, e aí vai separar nove pontos de cada lado e vai marcar com o marcador, assim como eu fiz aqui, tá? Nove pontos pra cada lado, vai totalizar 18 pontos e vai marcar com o marcador, tá? E aí, a gente vai fazer as carreiras de ponto baixo na mesma sequência que foram feitas aqui, na mesma forma, só que a gente vai começar do lado avesso, tá? Pra não dar tanto intervalo aqui nesse desenho. Então, esse lado, ó, é o meu lado direito da minha saia, tá? É o lado direito da minha saia, só que eu vou começar, então, do lado avesso, tá? Você pode até começar aqui, eu vou começar aqui por esse lado, então, ó, eu coloquei do lado avesso e vou começar o meu trabalho. Então, esse detalhezinho é muito importante pra gente dar continuidade nesse desenho aqui, tá? Então, eu não vou começar aonde eu marquei, tá? Vou começar aqui do lado, ó, já com o ponto baixo, tá? Conectei aqui, já com o ponto baixo eu vou continuar esse trabalho, ó. Se vocês não quiserem esse intervalo tão grande, pode diminuir também, tá? Lembrando que da mesma forma que for fazer aqui, tem que fazer do outro lado, tá? Claro que também essa saia já está pronta pra quem não quiser, é só colocar um, fazer um passante de cordão aqui e também a saia já estará pronta, mas o charme da saia é essa parte de cima também, né? Então, aqui a gente vai trabalhar essas carreiras de ponto baixo da mesma forma que vai trabalhar aqui, vai cortar o fio e vai trabalhar aqui na parte da frente também. Fiz um lado, tá? Cortei o fio. Agora, pra vocês entenderem, ó, eu não vou começar daqui, tá? Eu vou virar e vou começar aqui da minha parte de dentro como se fosse o avesso, né? Vou inserir a minha agulha aqui no ponto e vou começar a trabalhar as carreiras. Então, ó, feita as duas partes, agora eu vou ensinar a vocês como vocês vão fazer esse passante aqui do cordão, tá? Então, vou pegar o fio, dessa vez eu não vou fazer o nozinho inicial, sem o nó, eu vou vir aqui aonde eu fiz o meu ponto baixíssimo, né? Porque eu fiz as carreiras de ponto baixo e a última aqui é a carreira de ponto baixíssimo que eu fiz pra dar o acabamento, né? Então, eu vou pegar aqui nessa correntinha aqui, ó, do ponto baixíssimo, vou colocar a minha agulha dentro dela, ó. Vou laçar o fio e vou trazer. Ó, tá? E já vou fechar aqui. Então, eu já tenho aqui o meu fio conectado aqui no trabalho. Então, eu vou fazer o quê? Do lado dessa corrente, eu vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo aqui, tá? Então, eu vou fazer um ponto baixo, uma corrente, aí eu vou pular uma carreira, na próxima carreira eu vou fazer um ponto baixo. Tá? Uma corrente, vou pular uma carreira, próxima carreira, um ponto baixo. baixo. Então, é basicamente isso que vocês vão fazer por toda, então, aí, aqui ficam os buracos do passante. É isso que vocês vão fazer por toda, em volta de tudo, tá? Aí, aqui, é ponto pra ponto, né? Quando chega aqui embaixo, ó, é ponto pra ponto. Então, vai fazer o quê? Vai fazer o ponto baixo em um ponto, no próximo vai pular e vai fazer a corrente em cima. No próximo vai ser ponto baixo, no próximo vai pular e vai fazer a corrente em cima. E assim, até, em volta de tudo, até chegar aqui, nessa, na última correntinha do ponto, do acabamento baixíssimo, que vocês vão fazer o último ponto aqui. Pra finalizar, a gente vai fazer o cordão da amarração. E eu vou mostrar pra vocês aqui como a gente vai colocar e vai amarrar. O cordão é muito simples, eu optei por fazer um cordão apenas de correntes mesmo, né? Então, é, correntinhas aqui com cabo duplo mesmo. Você pode fazer só com um cabo, né? Só com um fio. Então, eu fiz um cordão de correntes bem comprida, né? Eu vou fazer aqui só uma amostra pra passar ali, uma quantidade pra poder passar. É, o que que vocês podem fazer aqui? Pode fazer ponto baixo, só que ela vai ficar mais grossa, né? Então, tem que ter cuidado pra poder também passar ali tranquilamente, amarrar direitinho. ou vocês podem fazer ponto baixíssimo também, né? Então, aqui tem a corrente, o que que vocês podem fazer? Voltar fazendo ponto baixíssimo, ó. Volta na corrente e tira tudo de uma vez. Próximo, volta na corrente e tira tudo de uma vez. Aqui ficou uma corrente, um fio só. Cuidado quando acontecer isso. Ó, volta e tira tudo de uma vez, tá? Eu não fiz assim, eu fiz só cordão de corrente. Ó, fiz aqui só uma amostrinha pra poder passar ali pra vocês entenderem mais ou menos. Tá? Depois vai cortar, pode fazer um, depois de passar, né? Pode fazer um nozinho na ponta. E aqui vai passar aqui bem tranquilamente. pelos buraquitos, tá? Assim. E vai passando. Tá? Vocês vão passar até chegar do outro lado. Então, fica assim, passado em tudo, né? Que vai acabar na hora de puxar, vai franzir, enfim, vai ficar mais puxadinho aqui, né? Vai ficar mais franzidinho. E o cordão, claro, ele é maior pra poder dar o laço, né? Aí na pontinha vocês podem fazer um nozinho assim. E está pronta a nossa saia. Agora, claro, né? Tem que fazer todos os arremates. Vou dar uma dica aqui pra vocês, ó, sobre essa questão aqui do ponto alto. Se vocês acharem que nessa virada fica, ficou abertinho, sabe? Vocês podem usar ou o fio aqui de alguma parte que você precisa arrematar, ou pegar o fio que está no trabalho, né? O fio que está no novelo, não no trabalho, no novelo, e fechar esse buraquinho. Fazer um fechamento com a própria agulha aqui de tapeçaria, ó, que super funciona. Ó, vocês vêm aqui, ó, e pega no verso do ponto, ó, nas alcinhas de trás, assim, ó, e faz essa aberturazinha se juntar, tá vendo? Ó, se vocês acharem necessário, porque às vezes fica abertinho. Então, vocês podem ir passando pra ficar menos esticado, mas, ó, tá vendo? É uma tática que fica fechadinho. E é bem legal, ó, porque fica imperceptível e fecha o seu buraquinho, tá? Essa é a última diquinha que eu queria passar pra vocês. A gente espera que vocês tenham gostado muito do nosso conjunto, a gente preparou com muito carinho, principalmente pra essa época, né, bem de verão, é um conjunto bem colorido e que vocês podem usar também fazendo composições com outras peças, usar o top com outras peças, usar açaio com outras peças. e se vocês fizerem, marquem a gente que a gente adora ver o resultado do trabalho de vocês, tá bom? Até o próximo projeto. Um beijo grande! Tchau! 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 Tchau!